Tudo bom? O país hoje é Angola. Quero ver as dunas do Parque Nacional do Iona. As tribus em baixo são pessoas interessantes. A vida selvagem é fascinante no Parque Nacional da Kisama. Talvez eu possa fazer algo na água do Oceano Atlântico. Angola tem muitas praias lindas. De Luanda. Seria divertido assistir ao Carnaval de Luanda. Depois quero ouvir um pouco de samba e assistir Rostov Luanda. Também a música casumba em Angola. Isso parece interessante e diferente. Talvez eu experimente um caluro de peixe. E um sopa. É uma sopa. Eu gosto de sopa. A cidade do Lubango tem muito para fazer. Angola é linda. A música que temos é o Wandam Bolo. Esperamos que vos se llame Pejos. A música de Angola é pras. older Vai sair com um samba, a música que se esquece de querem cantar. O que é? Essa casa está aqui. Oh, você não precisa de ver nada. Você precisa de ver o tempo. Você precisa de ver o tempo atrás de mim? Sim, eu não sei. Minha cabeça é feita, mas... Eu vou te dar uma coisa para você, mas eu não estou aqui. Eu vou te dar uma coisa para você. Oh, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ah, eu estou aqui. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. Ok, eu estou aqui para você, e você pode entrar em quando você quiser. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E...